Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Monteiro, faço parte da equipe da Biblioteca Bela Nova Cachoeirinha e hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea africana. Bom, já sabemos que a cultura é parte fundamental de uma nação. É com a cultura que a gente sabe a história, a resistência, a força, a luta, as dores, as diversões, as festas de uma nação. Hoje eu trago para vocês alguns artistas da arte contemporânea africana, que é uma arte que infelizmente não é tão divulgada assim, para que a gente possa apreciar, para que a gente possa entender e também nos deslumbrar. Cada arte de cada artista, ela nos traz o sentimento. Tem algumas séries que eu vou apresentar para vocês que trazem dor, resistência, tem umas que falam sobre festividades. Então, é muito importante, porque assim a gente vai entender um pouquinho da história de um continente que é tão rico e tão bonito. Vamos lá? Eu vou começar falando de um artista chamado J.D. Okai. Esse artista desenvolveu o trabalho dele entre as décadas de 60 e 70. A série dele se chama Hairstyle, a Bebe, que é desenvolvida em cima dos penteados do país dele, que é a Nigéria. Ele andava muito pelas ruas e assim ele foi desenvolvendo e fazendo. E hoje em dia ele tem mais de mil fotografias. Esse artista não é mais vivo, ele faleceu em 2014. A obra dele se espalhou e foi exposta pelo mundo inteiro. Ele também estimulou muito os artistas da Nigéria a focar e a trabalhar com os cabelos. Então, muitos artistas foram induzidos por essa obra, que é linda, a trabalhar a sua arte fazendo esculturas nos cabelos. O trabalho do J.D. é muito importante por causa da celebração do cabelo afro. celebrar os nossos cabelos é uma forma de nos enaltecer e também de empoderar, né? Eu gostaria de deixar com vocês, até para que vocês possam pesquisar depois, uma empreendedora que foi muito importante para a história dos negros no mundo, que se chama Z.J. Walker. Ela foi empreendedora, ela foi a primeira a trabalhar com produtos para cabelos afros em alta escala. Ela fez história, fez uma escola. Nessa escola ela ensinava mulheres negras também a trabalhar com cabelos afros. Ela desenvolveu vários produtos e com esses produtos ela abriu várias lojas e com essas lojas ela fez uma grande, foi uma grande forma dela contribuir para empregos para as mulheres negras. Ela foi uma grande mulher, uma grande personalidade e eu deixo com vocês para que vocês possam pesquisar, já que estamos falando um pouquinho sobre cabelos e penteados. Outra artista que eu quero mostrar para vocês é a Pejua Latisse. A Pejua, ela é fotógrafa, escultora, poeta. A Pejua tem uma obra chamada Wister Neal. E nessa obra ela faz um manifesto. Ela trabalha muito com manifestos. A obra dela é muito política, mas ela também tem um lado bem fantástico e da fantasia que depois eu mostro para vocês. Mas primeiro eu quero mostrar essa obra, que é uma obra que eu fiquei muito espantada quando eu vi, procurei saber da história, mas é uma obra incrível. Primeiro eu vou contar um pouquinho da história que ela fala, né? Que teve um assassinato na Nigéria, ela é uma artista nigeriana, que foram de cinco meninos que foram mortos, que estavam basicamente no lugar errado, na hora errada. e ela fala muito sobre as pessoas que cometem violência com as próprias mãos e julgam moralmente do que eles acreditam e eles cometem assassinatos, assassinos. Esses meninos foram mortos com pneus. Eles colocaram os meninos com pneus em volta dos seus pescoços e colocaram fogo nos pneus. Isso ficou muitos anos parado na justiça. Ela ficou muito mal e acredito que muitos nigerianos ficaram muito tristes com essa história. Então ela desenvolveu esse trabalho, que ela faz esculturas gigantes de pneus com várias pessoas saindo e se contorcendo. Ela fala que o pneu é como se fosse um novo crucifixo. Só que no final dessa obra, ela passou dois anos construindo essa obra, no final, foi em 2015, ela conseguiu concluir essa obra e ela ganhou um prêmio que é um prêmio chamado, deixa eu só olhar aqui, FNB, que de arte. Foi em 2016 que ela ganhou. No mesmo dia que ela ganhou esse prêmio, saiu o julgamento das pessoas que cometeram esse assassinato. Então, três pessoas foram encarceradas, culpadas pelo assassinato desses meninos. É bem triste, mas é muito importante. Então, o poder. Tipo, eu não sabia disso que tinha acontecido, a gente não sabe muitas histórias, principalmente vindo lá de outro continente. Mas a obra tem esse poder de fazer conhecer, de das pessoas conhecerem as histórias. É uma obra fortíssima, de manifesto, mas ela também tem uma obra lindíssima, como outras e outras obras. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Tem uma obra chamada Fly Girls, que é inspirada, é uma escultura inspirada em outra obra dela, que é um livro, que são várias meninas. Eu vou mostrar aí para vocês. Eu não sei se são meninas bem, mas eu acho que são várias pessoas com asas e é uma escultura fantástica. Eu vou falar para vocês sobre um artista chamado Emo Medeiros. Ele tem um trabalho de videoarte que é muito legal. São danças e o nome é Caleta. Caleta é uma festividade de Benin, no país do Emo, que é uma festividade de escravizados que vieram de Benin para o Brasil e quando eles retornaram para o Benin, eles criaram essa festividade. Há uma mistura de carnaval com Halloween e eles saem no final do ano pelas casas, fantasiados com máscara e uma roupa esvoaçante que eles mesmos criam várias tiras e panos e instrumentos musicais. Então, eles saem de casa em casa e eles pedem dinheiro, né? É oferta. É dinheiro, bala, doce. Então, nas casas que eles conseguem, eles cantam a música alegre e feliz. É naquelas casas que eles... que não dão dinheiro para eles ou não ofertam alguma coisa para eles. Eles cantam a música triste, né? E o Emo, ele traz o videoarte bem contemporâneo, bem colorido, com a música e parece os apitos e os instrumentos. Bem, é bem divertido. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. É só três artistas que eu falei para vocês, mas ficou bem longo o vídeo. Então, na próxima, a gente pode trocar um pouquinho mais sobre outros artistas africanos contemporâneos que faz a gente celebrar, a gente ficar feliz, resgatar memórias. E é isso, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.